E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao ZOMBIE! E no último capítulo a gente fez uma... Eu buscou um livro pro doutor, quando chegou aqui ele tava usando uma injeção. Agora as portas estão trancadas. Né, acho que eu não consigo sair daqui. Ó. E ele tá ali dentro, e ele quer que eu escaneie um cara. E ele me deu... Atualização... Vamos ver o que que é isso aqui que ele me deu, gente. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Melhore seu kit de supervivência e pegue a seringa. Ok. Tá ali que é que eu escaneie esse cara, né? Tá aí, aí deu? Vai pra mesa de trabalho aqui alguma coisa. Então, ou a seringa tá aqui, sei lá. Ah, tá aqui dentro a seringa. O que que é que eu faço com essa seringa aqui? Inspecione... Inspecione o paciente infectado com scanner. Não é, esse daqui deve ser esse aqui, ó. Vai tá aqui dentro... Vai, vai ficar... Tá aqui dentro de Jesus. Vai, vai. Ai, vai. Aquele é igual. Tá. Até antes de tudo, você tem que acabar com o sofrimento dele. Depois pegue a seringa e preencha com a imunidade da glândula infectada Eu vou ter que acabar com esse cara, é isso? Tá brincando comigo, né? Só isso? Perfeito Agora Essa seringa Vai sintetizar um vírus Acha o livro Estúdio em Contagem, escrito por Dee e leve ao doutor Chegue até a rua do supermercado, que dá acesso aos departamentos Por que eu tô achando que isso aqui não vai ser tão simples assim? Vou dar uma olhadinha na missão aqui, gente Chegue até a rua do supermercado, que dá acesso aos departamentos do Brick Lane O Dr. King precisa de um livro escrito há séculos por John Dee Para continuar sua busca pela Uma cura lendária O que nós temos nos nossos itens? Nós temos com a seringa aqui, não Eu não quero nem ver se toca essa seringa aqui Não, eu não tô com a seringa, gente Mas eu não tô com muito item Nós temos o que de bala aqui? Munição de 9mm, munição de 9mm Tá, nossa coisa tá mal Não tá muito bem Tá, não sei se é aqui que sai Aqui onde é que a gente tava agora? Ok, deixa eu me orientar aqui, gente Tá aqui dentro, não tem mais nada Eu vou ter que trazer mais uma coisa pra esse doutor aqui, cara Vamos ver se a gente acha agora esse lugar aí que ele quer que a gente vá As portas estão todas abertas Tá, vamos ver se a gente consegue achar Esse lugar aí que o doutor quer que a gente vá Que eu não tenho a mínima ideia onde é que é agora Aqui na frente da porta do doutor Antes eu disse que tinha um lugar que saía aqui, né? Talvez seja a hora da gente, de repente, voltar pra casa Pegar algum equipamento, fazer alguma coisa Aqui não tem nada Não, a gente usar isso aqui pra tentar chegar nesse lugar, né? Vamos ver se mostra, gente A gente tem que ir nas ruas do supermercado, né? Olha isso Ah, mas é aqui mesmo, ó Tá aqui o ponto que nós temos que ir, ó Ah, mas nós pediamos voltar pro abrigo, né? O que vocês acham? Vamos voltar pro abrigo primeiro Pra nós dar uma organizada nos nossos itens, gente Pra ver como é que a gente tá A gente tá aqui no abrigo Fazia tempo que a gente não vinha pro abrigo, tá? Mas aqui no abrigo tá moleza Tá, não tem nada Vamos encontrar o livro de onde... Vamos olhar aqui Gente, eu achei uma espingarda, tá? Mas eu não tô usando Eu vou levar isso aqui, ó Vou levar um kit médico E uma comida Eu tenho uma pistola maior, mas não consigo largar a outra Eu tenho 15 balas dessa coisa aqui Também não tá me adiantando, sabe? Não adiantou O que eu vim aqui fazer mesmo? Bom, eu acabei pegando mais um kit médico, né, gente? Ah, deixa eu guardar essa... Que essa besta aqui, peraí, gente Vamos dar uma olhada A gente pegou essa besta antes Eu nem olhei, né? Tá, não tem munição mesmo, cara Então não adianta nem querer Então vamos deixar essa besta em casa também, né? Eu vou levar só uma coisinha disso aqui Ok Assim fica melhor Agora vamos usar o nosso esgoto E vamos tentar ir lá pra aquele lugar lá Agora nós vamos usar o nosso... O que é que ela tem? Uma mulher falando comigo, ó É o maior querido John Não sei se sou eu Pra nem ser meu nome, gente, tá? Tá Tá, aqui é lá no palácio Não tinha visto o Palácio de Burden E aqui é onde é que está o ponto, com certeza, tá? Vambora Agora Ache o livro Estudion Chega até o seu mercado Que dá acesso ao Brick Lane Ok Aqui é aquele mercado Que a gente foi aquela vez Eu acho, né, gente? Melhoria de poder de fogo Pera aí O que é isso aqui? Tem uma coisa aqui Melhoria de poder de fogo é essa Aqui dentro não tem nada Vamos conseguir uma melhoria de poder de fogo Pra nossa arma, né? Não sei qual, mas Enfim, pegamos Tá Agora nós vamos ter que Com certeza ir pra cá, né? Aqui Eu vou picar uma corrente na mão A gente já foi pra cá uma vez Lá naquele mercado medonho Que a gente foi lá pegar comida Aquele dia, aquela vez Acho que é ali Aqui a gente já olhou tudo Então tá tudo vazio Talvez dava respaw alguma coisa Eu tô ouvindo um barulho Medonhozinho O que é esse ponto ali? Tá Não importa Acho que agora nós temos que ir pra cá Ó Eu vou subir de novo aqui Dá uma olhada É uma coisa meio estranha Esse barulho Tá, era pra vir até aqui Eu vim Será que se eu pular aqui Eu levo dano? Tem dois caras ali embaixo É É uma outra porta Que se abriu lá Gente, pera aí Um outro caminho Uma morreu Mas tem muito E eles estão mais rápidos Com a matriz Estreio Tá, ninguém vai dar nada Véio Cadê aquela mulher Que eu matei aqui? Aqui Tá Porque eu tô vendo Tá indicando aqui Ó Gente, ó Aqui, ó Ah Realmente é outro caminho Eu nunca tinha vindo aqui Hein, gente Lá vamos nós Pra mais um Peguei não sei o que aqui Jornal Ah Vamos nós Pra aquelas coisas Do demônio, gente Sem saber Sem conhecer No meio do zumbi Ai, ai, ai Pior assim Que a gente Eu não tô achando munição Nenhuma mais, gente Ó É só meu taco de cricket Mesmo E paulado na cabeça A impressão que eu já tive Nesse lugar aqui, gente Tem um buraco Ali na parede Nós já passamos por aqui Eu já passei por aqui, gente Acho Sei lá Não sei se eu passei por aqui, gente Eu não consigo lembrar, tá bom Tá tudo muito escuro Não Eu não tive aqui, não, gente Aqui é outro lugar Ou eu tô voltando, cara Pelo amor de Deus Desculpa a escuridão aí, gente Faz parte do processo Estão ficando tontos Eu também Cara, porque A gente não dá uma reguinha De vir em um lugar Claro, né Agora, onde você vai? Você está secavengando Para as suprimentos Ou o que? As pesquisas aqui Não serão muito ricas Estes malas Têm que se defender Por si Nós estamos fazendo Negócio pro doutor Como é que ele disse Pra mim Não ir Acho que eu tô Indo pro lugar certo Sei lá É mesmo Depois do brinquedo Estão ouvindo som Lá em cima Nossa, é infectado Infectado e meio Achei Finalmente Uma munição Caramba Então Mas pra onde é que vai Aqui Ixi Não tô achando Subida Mas tem que se for Aqui Não tem outra opção Nem eu vim Até aqui Da toa Calma aí Deixa eu estudar Isso aqui Ah Tem que escanear Alguma coisa Acho que Pera aí Aqui Não tem saída Gente Fiquei preso Aí Pera aí Deixa eu ver Esse aqui Depois é errado Porque no meu livro Se eu me enxergar Até a frente É o portão Será que é aqui Pera aí Deve ter um caminho Que eu não vi Gente Pra mim passar Aqui Caramba Desculpa Aqui é escuro É difícil Gente Até aqui Não vai ter saída Mais agora Deixa eu ver Se eu consigo Subir de volta Consigo Ok Que susto Assustar Assustar O capeta Eu não queria Mexer Aqui agora Deixa eu olhar Pra cá Primeiro Aqui tem outra Porta E aqui dá pra subir Eu vou subir Aqui Só pra ver Não tem nada Tem que examinar Tudo Tô ficando com medo Tô ficando no escuro Tô ficando com medo Ó Isso aí pra fora Isso aí pra fora Isso aí pra fora É carregar minha lâmpada Aqui Pera aí um pouco Aqui também Tá me deixando Tenso demais Deixa eu recargar Minha lâmpada Aqui Não vai dar Naquele escuro Gente Olha o radar E agora E agora Sabe que eles estão Vindo O que que eu tenho Aqui pra eles Tem uma mina Pelo menos Pera aí Tenho nada Tá aqui Sobe E aqui Tá gente Eu não sei se é pra cima É pra baixo É pro lado direito Ó Olha lá São muitos lá A gente é melhor Se mandar daqui E são aqueles caras De capacete Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu sair pra cá A gente fechar isso aqui Não tô afim de ir lá Vocês viram que são os caras De capacete Vamos ver o que que tem Aqui primeiro Eu não sei como é que eu vou matar Muita gente lá É eu vou ter que ir lá Precisava de uma bomba Pra jogar neles Eu não tenho munição suficiente O que que eu peguei? Melhoria da arma de impacto Ok Tudo bem A gente tinha que pegar isso aqui Só que realmente É pra aquele canto lá Eu não consigo levar isso aqui Eu não consigo levar isso aqui pra lá Não Agora 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 que o bicho O bicho vai pegar No escuro 50 infectado Mas eu tenho essa porta aqui Que eu não fui Não Essa porta aqui É justamente aquela Que dá ruim E aqui Eu tenho uma escada Eu vou subir aqui Gente Ai não vou mais Calma aí Arrumei um coquetel Tudo bem A porta está trancada Tá Não tenho o que fazer Essa porta aqui Está trancada A gente vai ter que Se por lá mesmo Ai ai Estou tentando caminhar Essa alternativa aqui Mas Calma aí Não tem o que fazer Morre por favor, não seja a cabeça dura, parece a minha professora falando comigo. Eu não posso me perder assim nessa passada de abrir e fechar a porta, tá, um policial nós matamos né, tá uma escuridão aqui gente, uma coisa, aqui foi onde é que eu fui a pouco né, eu vou subir a próxima, ok. Hey! Tá, aqui tem uma porta né gente, tá trancada, mas já não tem tanto sinal de infectado como tava antes, ó. Tá, aqui tem uma porta, tá, aqui tem uma porta, tá, aqui tem uma porta, tá, aqui olha o demônio vindo gente, ele sobe em tudo cara. Não posso errar a pancada gente, Londres nunca mais será a mesma depois disso. Ah, aqui tem um negócio dos quartos. Ah, isso aqui tá tenso demais gente. Será que aqui vai dar para nós? Dá a cabecinha por favor. Calma aí gente, que isso aqui tá apavorante. aqui onde é que eu entrei? Onde é que eu tava? Eu saí de novo gente. Pelo amor dos meus pecados, cara. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu vou subir de novo. Vou entrar aqui muito com calma. Vou fechar essa porta. Não tem nada aqui. Inserir o código. Espera aí. Será que é o mesmo daquele dia gente? 4624? Não. Aqui é outro código que nós vamos ter que achar. Eu não sei bem o que eu estou fazendo ainda aqui, tá bom gente? Aqui eu vou ter que quebrar essa barricada, né? Vai, 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 vai. Ok. Por que que tem essa... Eu queria ver por que que tem essa mensagem dos corvos aqui gente. Quando tem essa mensagem dos corvos aqui, é um lugar que é tipo um abrigo, sabe? Mas aonde que tá isso aqui? Aqui a gente... Ah, aqui é aquela escadaria que subia, ó. E a porta tava fechada. Ok, tudo bem. Vamos remover essa barricada também. Tá, aqui onde é que a gente tava saindo desse lado aqui. Esse código aqui, eu não consegui descobrir qual que é gente. Vou ter que tentar achar esse código aqui pra tentar entrar ali, né? D. Ok. Ah, é aqui mesmo dos corvos, mas e que código, né cara? É, 4624 não era, né cara? 4625 não. 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 Eu não tenho nada na minha mochila que fale sobre isso, né? Livros. Diário, estratégia... Não. Mapa. O meu mapa. Tá, beleza. Nós estamos aqui no fundo. Calma aí gente. Meu diário. Meu guia de supervivência. Mochila. Nossa. Olha que tem muita coisa. Chega até o apartamento de Ron Fredman. Tá, vai ter que ir até o apartamento de um cara. Beleza. Tá, quem é que tá vindo? Tô tentando me orientar ainda aqui. Eu queria achar esse lugar do abrigo aí, tá? A gente veio daqui e agora acho que tu vai ter que ir pra cá, né? Acho. Que tenso isso, gente. Com medo de morrer aqui, gente, que danado, sabe? Pra ver quantos infectados tem lá embaixo. Vou descer e cair no meio deles e não resolve pra gente, né? Ó. Achei um caminho aqui não sei pra onde, gente. É muito escuro. Muito caminho. Tem muita coisa. Tudo secreto, gente. Tudo escondido, ó. Tem um kit médico aqui. Tinho, tô mam gi. Tinho, tô humanizado. Tinho, tô com işi. Tem umIi. Tudo bem, menos que tem. Como eu tinha infectado Nesse lugar aqui, cara Eu não queria Eu fui por cima, vim por baixo E acabei no mesmo lugar, gente Então vamos por baixo Agora Ó Opa Tem mais dois ali Claro que não seja esse cara de capacete Senão eu vou ter que correr Eles vão cair atrás de mim, quer ver? Calma aí Que droga, gente, já me viram Você viu que ela tem uns dentinhos, gente? Você viu que essa aqui Adquiriram virucida Eu não sei Essa aqui, ela tinha uns dentes, cara Tem um ali sapateando Gosto de ficar no clarinho Eles são mais rápidos Isso aqui, gente Isso aqui eles são um pouquinho mais rápidos Que o normal Ó, e tem mais Não, não, não Minha lâmpada vai apagar Deixa eu ficar no claro aqui Recarregar um pouquinho minha lâmpada Isso aqui tá ficando ruim Será que já carregou um pouco? Eu queria pegar aqui Essa ali em cima Não dá Não tá dando certo pra mim Tinha que ter pulado Acho que lá de cima Sei lá, eu tô por baixo Agora tô indo por cima Vou pelo lado E aqui não tem nada Por enquanto Eu tô só rodeando aqui Matando os caras, né? Não tá me solucionando Sabe, gente? Tá, vamos ver se eu acho Onde é que é esse aqui Peguei aquela bomba Que tava aqui Essa mina Que terá pena Tem que explodir 10, 12, né? Sei lá Deixa eu continuar Minha procura aqui Querendo ver se eu acho Isso aí Tá, eu escaneei uma Uma caixa aqui Ah, pelo menos Pelo menos eu fico Pelo menos melhorou O meu coisa ali Será que é aquele esquema Do código Eu vou ficar tentando Lá daí Agora pelo menos Me deu uma orientada No mapa Assim, sabe? Ó Não Como é que por baixo Se mostra algum lugar Tem mais infectado Aqui dentro Mas eu não tô conseguindo Passagem aqui Tá, deixa eu procurar melhor Acho que é nesse buraco Aqui menos Ah É, realmente é aqui Buraco no teto Mas tem infectado Lá embaixo Era aqui Era nesse buraco Primeiro Bom Vamos lá Caramba Quantos tem Esse que é o problema Vamos lá Ninguém vive pra sempre Policial Calma Só no pé Da orelha Ficar com medo Morre Não morreu Morreu Nós estamos bem lost Assim Bem perdido Tá, nós De cima dessa escada Chega que vocês estão Ficando tontos Por causa do escuro Gente Mas não tem o que fazer Tá Está aqui Onde é que eu desci Não Aqui é outro lugar Ó Nossa Quero ver Sair daqui Depois Vai ser o capeta Ó 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 Não dá para subir aqui? Por que que eu vim até aqui então? Só para matar esses bichos? Tem que ter alguma coisa aqui, pera aí. Calma aí. Acho que tem que entrar aqui dentro. Munição de escopeta, tem escopeta, hein? Dá a cabecinha aqui, cabecinha que eu estou fazendo a limpeza. O que é isso aqui que eu peguei? Munição para bestas. Aquela besta que a gente pegou lá. Peguei munição para ela. Eu não queria a tábua. Olha aqui. Agora nós estamos brincando. Peguei a barra. Peguei a escopeta aqui em cima, gente. Depois, às vezes eu volto, dou uma olhada, entendeu? Depois sozinho, dou mais uma revisada e tal. Aqui vai ter um submundo do creme ali. E era ali em cima. Difícil subir lá, cara. Aqui não tem muito o que fazer. Aqui é a tábua. O que é que isso aqui tá... O que é que isso aqui tá piscando, gente? Será que eu não tenho... Eu tô comendo esse toque cheio? Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. Porque às vezes é isso. Não, acho que não, hein? Não, tem espaço aí. Tá. Essa escopeta eu vou botar onde? No três? Tá aí. Olha aqui. Só tem uma bala. Nossa, a mira dela é terrível. Escoleta. É um barulho que parece que vem vindo umno desacelerado na frente de ti, né? Ah, ele quer o livro, né? Deixa eu ver se tem mais buraco lá pra baixo. E tem uma porta aqui. Nossa, mãe. Tá, a gente desceu aqui. Tem duas portas, né? Uma aqui que faz uma casinha. Calma aí. Calma aí. Depressa. Matou alguma coisa. Por que que eu fui mexer lá embaixo, cara? Por que que eu fui mexer lá embaixo, gente? Bom, de repente eu tenho aqui lá, né? Sei lá. Matei dois aqui. Vem um monte, cara. Eles ficam dormindo, esses vagabundos. Por que que eu tô abrindo isso aqui, gente? Eu não vou descer aí, mas nem a pau, gente. Eu não sei mais o que eu tô fazendo, gente. Desculpa, tá? Deixa eu apagar um pouquinho. Tá vindo mais demônio. Isso é um rapido. São daqueles rapos. Não! É outro tipo de infectados aí, gente. Eles são mais rápidos. Tem nada pra eu comer aqui rapidão? Não. Nem pra botar no 3. Aqui não tem uma bala pra atirar, nem nada. Isso é bala do quê? Mano, eles são de 12. Por que que eu não consigo recargar? Pera aí. Ah, ela dá dois tiros. Ok. Essa aqui tá recarregada? Eu nem tô usando minha pistola, gente. Só no porrete. Eu vou descer lá. Se não tem coragem, não vai a Roma. Acabei de criar esse fato aí. Que não tem coragem, não vai a Roma. Você sabe que eu não sou muito corajoso, mas... Nossa, será que nós vamos ter que ir pelo elevador, cara? É, gente. A gente vai ter que ir pelo elevador, hein? Tinha uma coisa pegada aqui, pera aí. Caramba, tia. Tá, vamos ver aqui. Pelo elevador, pelo elevador, então... Não, mas essa porta aqui eu não fui. Tá aqui, né? Tá fechada. Não dá pra ir mesmo? Ah, é fechada aqui, tia. Tá, vamos tentar. Esse elevador não vai funcionar, mas tudo bem. A gente tá aqui pra tentar, né? Meu Deus do céu, o que que eu fiz, gente? Cai, cai pra cá. Tá tocando um funkzinho aí, gente. Tá, aqui já era. Ai, meu Deus do céu, gente. Como tá terrível isso aqui? Não dá pra escanear nada aqui? Tá. Eu já tô ficando tenso demais isso aqui. Tá passando meu limite de tensão já. São várias, gente. Deixa eu ficar na porta, hein? Deixa eu ficar na porta. O cara tava dando uma festinha aqui. Aí eu fechei a porta ainda. O que que eu fiz? O cara tá trancado. E aí, cara? Não, é aqui na cozinha que eu tenho que ir agora. Vem outro. Não sei dela mesmo. Não é o mesmo? Morre, cara. Você não vê que eu tô apertado? Aqui tem um buraco, ó. Quem gosta de gatinho aí, gente? Deixa eu remover isso aqui. Se eu precisar sair daqui. Se eu precisar sair daqui. Essa festinha da banheira aqui não foi legal. Vocês viram, gente? Não foi legal isso aqui, hein? Vem dançar. Nossa, mãe. Pera aí. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Pera aí. Parece ser uma festa rave, gente. Tô tudo dopado. Eu não tenho coquetel, né? Não. Será que eu vou ter que matar todos eles? Eu não tenho nem uma bomba, gente. Coquetel é uma bomba? Nada? Vai ser triste isso aqui, hein? Se eu desligar, eles vão vir tudo em cima de mim. Eu sabia. Agora vai ser na porrada. Não, não, não. Vamo logo. Vem um. Vem um. Vem um. Pelo amor de Deus, gente. Pera aí. Deixa eu botar outra coisa aqui. Desse aqui que tá ruim. Não pensei que eu fosse conseguir matar todos eles, gente. Eu sabia que a hora... Que a hora que eu desligasse o som ia dar merda. Devia ter ido lá e matado eles com o som, sabe? Não, não faz isso, cara. Tô pegando munição a rodo aqui agora. Tô pegando munição a rodo aqui agora. Não, não faz isso. E aí e tem mais uma coisa aqui ó e eu voltei meu Deus do céu Acabar com esse... Acabar com essa... Essas três aqui na cama, velho Nossa, tem mais um caminho ali Mas antes tem outro caminho lá dentro, sabe? Antes que eu pegue esse aqui eu vi uma outra coisa aqui, né? Pra onde que eu vi? Aqui. Ah, esse aqui deve ser pra entrar Não tem nada a ver, acho que eu vou ter que pegar aqui outra caminhazinha Gente, isso aqui tá ficando demoniacamente grande A gente vai deixar pra fazer isso aqui no próximo capítulo, vai ficar duas horas, velho Bom, gente, isso aqui foi mais um videozinho de zumbi, espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui, até mais, valeu!